Olá pessoas, pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu estou aqui pra falar da segunda temporada de Sex Life que é uma série que bombou muito na primeira temporada aí na Netflix tem vídeo aqui no canal dessa primeira temporada, eu vou deixar aqui nos cards e dessa vez a série voltou com seis episódios ao invés de oito, como foi a primeira temporada Bom, a segunda temporada começou no momento em que a primeira terminou, né que é aquela situação ali onde a Billie está no apartamento do Brad e é aí que nós vemos que na verdade a Billie não voltou com o Brad, né nós tínhamos criado aí teorias de que eles iam voltar e tudo mais mas não, a Billie está vivendo uma nova vida ali de mulher separada ela terminou com o Cooper, né, e está vivendo a vida dela, tentando buscar um novo amor e enquanto isso a melhor amiga dela também está ali vivendo a vida dela a gente tem bastante da Sasha nessa segunda temporada e mostra muito também sobre a Sasha reencontrando, né, um amor passado na vida dela só que, gente, eu tenho uma opinião que talvez vocês não compartilhem dela comigo mas paciência, né, eu estou aqui para falar o que eu acredito e o que eu acho verdade e o que é a minha opinião, né então, assim, pra mim não tinha necessidade nenhuma de ter essa segunda temporada assim, o final, ok, sabe só que, assim, o final que eu digo, assim, final do último episódio, sabe com o desfecho de cada personagem, ok legal o desfecho de cada um, já vou falar melhor sobre esses detalhes só que, cara, isso poderia ter sido encaixado no enredo da primeira temporada entendeu? Se a primeira temporada tivesse dez episódios, dois a mais dava para encaixar todos os elementos importantes dessa segunda temporada na primeira temporada e não tinha necessidade nenhuma de ter essa segunda temporada essa segunda temporada foi a Billie patinando no fato de que ela estava tentando ali ficar com cara, que ela não tinha tanto interesse porque ela achava que ela tinha que seguir em frente no fundo ela amava o Brad, sabe uma coisa assim, a Billie não teve, assim, um enredo próprio um crescimento pessoal, assim, de forma alguma nessa segunda temporada, né, a gente teve mais um momento ali da mãe dela falando que sim, que ela tinha que ser mãe que ela tinha que cuidar de casa, não sei o que daí depois, na cena seguinte das duas juntas já era uma cena da mãe dando conselho que a Billie tinha que ir atrás do que ela gostava, porque ela era igual a Billie, não sei o que tipo, não faz sentido nenhum, né o arco das duas personagens, mas tudo bem e daí a Sasha apareceu assim tudo bem, a gente viu a questão de sucesso profissional dela muito legal, eu gosto da Sasha, pra mim ela é uma personagem que na primeira temporada mesmo ela poderia ter tido mais ênfase só que aí a gente tem esse momento ali de que é o tempo todo ela e o cara e cena de sexo e isso e aquilo e assim, claro que é um dos focos da série até pelo nome dela mas parecia que não dava, sabe esse boy da Sasha, ele poderia ter sido incluído ali meados da primeira temporada poderia ter sido desenvolvido ali um certo romance entre eles como eu falei, não ter a segunda temporada aumentar dois episódios da primeira pra desenvolver essas coisas finais que eles queriam na primeira temporada tipo, tudo que acontece na primeira e segunda temporada poderia ter sido encaixado numa temporada só essa segunda temporada também serviu pra mostrar que o Cooper não é um cara perfeito, né porque a primeira temporada tinha mostrado como se nossa, a Billie é uma canalha, né fazer tudo isso com o Cooper só que no fim das contas o Cooper também, né errou e não só errou, né como ele fez muitas coisas assim que não foram boas, né ele foi um personagem bem engraçado na segunda temporada além dele provocar acidentes dele trair uma mulher que tipo tratava ele super bem e tudo mais e que, né tinha perdido um cargo por causa dele inclusive a gente tem ali um discurso interessante sobre a questão de machismo, né que ela perdeu um cargo e ele não tinha perdido, né mas enfim aí o Cooper fica ah, eu tô perdido não sei o que por isso que eu tô fazendo essas coisas só que, cara ele tá sendo muito confiando a palavra, galera mas ele tá sendo muito pau no cu, cara tipo, o Cooper se mostrou um personagem com um caráter muito duvidoso nessa segunda temporada ele já tinha tido seus momentos na primeira que eu já tinha falado no outro vídeo que ele não era nessa Coca-Cola toda que todo mundo ficava falando que era perfeito não sei o que e na segunda temporada eu vejo que ela serviu muito pra mostrar que o Cooper também não era um cara perfeito o Brad, coitado, né esquecido no churrasco ele tem cenas ali com a namorada dele a namorada dele mal aparece ela aparece pra falar pra Billy que ela não quer que a Billy se aproxime do Brad e daí ela tem o filho com o Brad e daí daqui a pouco ela sobe na série mano, que ódio, sério eu não sei o que eles fizeram porque assim, pra mim o ponto principal dessa série a coisa mais interessante sobre essa série é que ela não era uma série só sobre cenas quentes ela era uma série que falava muito sobre o papel da mulher na sociedade sobre o fato de que ela não interessava que ela era casada ou que ela era mais velha ou algo do tipo ela tinha desejo ela tinha vontade ela queria viver ela queria curtir ela não se encaixava nesse padrão de que a mulher tinha que construir uma família ter filhos não sei o que então tipo a série trazia todo um discurso assim de ter uma visão diferente sobre como a mulher tinha que levar a vida e não sei o que diferente da cultura que é intrínseca da sociedade de como a mulher tem que agir e cara essa segunda temporada mano parece que sei lá que não são os mesmos roteiristas que simplesmente escreveram qualquer porro que vem na cabeça só pra concluir a série sabe então assim mano a namorada do Brad sumiu o Brad não teve enredo nenhum nessa segunda temporada o enredo do Brad foi perder as ações da empresa tipo falir esse foi o enredo do Brad na segunda temporada sabe ele apareceu em outros poucos momentos assim interagindo com os filhos da Billy ou algo do tipo mas cara basicamente essa temporada não foi focada na Billy do Brad ela foi focada na Sasha e no Cooper essa foi a segunda temporada de Sex Life e aí assim a série ela caminha pra um caminho muito fácil sabe ah o Cooper resolve que ele quer voltar com a menina que ele era afim não a menina que era afim dele né não é que ele era afim uma menina que era afim dele quando eles estavam sei lá na faculdade e resolve ser feliz com ela tipo do nada assim sabe então e aí do nada também a namorada do Brad some do mapa tipo ai não porque a vida não era essa é a vida que ela queria não sei o que tipo assim no final o Brad e o Billy estão casando não véi na boa eu perdi tudo tipo assim o núcleo do Cooper foi podríssimo podríssimo assim tipo ele beijando a Francesca na frente dos chefes sabe ele batendo no carro do cara umas coisas idiotas parece que eu tava vendo assim uma adaptação de uma fanfic mal escrita sei lá foi um caos assim e o final da Billy o final da Billy do Brad foi um final muito facilitado eu fiquei feliz com os dois casaram fiquei gente tipo esse era o final que eu queria pros dois sabe eu queria todo mundo seguindo seu rumo o Cooper ali casando com alguém que fosse valorizar ele que ele fosse valorizar a pessoa né porque ele super se perdeu nessa segunda temporada eu queria ver a Billy e o Brad juntos a Billy grávida do Brad tipo esse era o final que eu queria pros dois só que cara essa segunda temporada é completamente desconexa da mulher gente eu tô indo porque não tem o que falar tipo essa segunda temporada é muito ruim não que a primeira seja incrível e primorosa mas como eu falei já a primeira ela tem essa mensagem né do papel da mulher na sociedade e tudo mais que é legal trazer só que essa segunda temporada parecia o sotterista de elite que pega o desenvolvimento dos personagens e joga fora pra não falar outra palavra né e enfia lá então assim basicamente a gente teve essa trajetória da segunda temporada pra mostrar pra ter uma certa passagem de tempo pra mostrar que o Brad tinha sim vontade de ser um cara de família que ele passou a primeira temporada inteira falando que ele não queria mas tudo bem e daí a Billy saindo com outro cara que tava todo enrolado ali que tipo no final ele não teve muito final coitado né e tipo o investidor do restaurante dele é quem é o Brad né tipo meu Deus os caras moram em Nova York né e o investidor do restaurante é o Brad né de todos os milhões de pessoas que moram em Nova York mas tudo bem mas aí assim infelizmente a série ela não trouxe mais essa mensagem assim de né de enfim ela trouxe a mensagem de você fazer o que você quer da sua vida mas foi de uma forma muito porca sabe foi uma forma muito triste infelizmente assim segunda temporada foi um caos como eu falei separar os bons acontecimentos da segunda temporada dava pra ter encaixado tudo numa temporada única em dois episódios na primeira temporada ia ficar dez episódios numa temporada fechada e fim de nosso serviço sabe não tinha necessidade dessa segunda temporada como eu falei desenvolvimento dos personagens não veio aí assim é como se o que aconteceu na primeira não refletisse no que aconteceu na segunda o Cooper teve um final super facilitado ali assim brotou aquela personagem que imagina tipo assim não teve sabe o que e aí assim pra mim o ponto alto da segunda temporada além do sucesso profissional da Sasha foi de fato a Billy e o Brad se casarem apesar de todos os pesares de tudo que aconteceu de imprevisto na vida deles talvez o que essa temporada tenha tido como intenção de passar de mensagem pras pessoas é cara o que for pra ser vai ser então assim não importa o momento que aquilo acontece na sua vida se é pra acontecer na sua vida se é pra ser seu vai ser seu então assim pode ser esse ano pode ser daqui três anos pode ser daqui dez anos se é pra acontecer vai acontecer então né fé no futuro persevere né que o que você sonha você vai alcançar né a Billy passou a vida inteira ali sonhando em ter essa vida com o Brad no fim das contas eles vão ter essa vida juntos vão ter um filho juntos eu fiquei feliz com o final da Billy e do Brad eu fiquei feliz mesmo assim fiquei feliz assim que ela saiu dos casamentos achei fofo e tudo mais só que gente como isso aconteceu a forma como tudo foi facilitado desenvolvimento zero o Brad mal apareceu na temporada assim então infelizmente foi muito tosca essa segunda temporada mas enfim até peço desculpas por fazer esse vídeo tão curto assim mas é que realmente a gente não tem muito mais o que falar além de que foi uma temporada relaxada né assim a primeira ela já não tinha um primor textual e técnico e enfim e os atores são bons mas ela não tinha assim um primor né de conteúdo vamos assim dizer mas era uma boa série assim pra se passar o tempo e ela tinha essa mensagem como eu já falei importante sobre o que se espera de uma mulher e como ela se comporta enfim mas essa segunda temporada cara realmente tinha cenas que eu vi eu ficava mano por que eu tô vendo isso o que tá acontecendo velho como assim não a cena do Cooper beijando a Francesca na frente do chefe me quebrou falei mano não é possível não é possível quem que achou que aquilo era uma boa ideia sério intancável intancável é a palavra certa pra essa segunda temporada ela é intancável enfim é isso gente essa é a minha opinião sobre a segunda temporada de Sex Life comenta aí embaixo o que vocês acharam como eu falei já acho que três vezes aqui no vídeo fiquei feliz com o final da Billy e do Brad torcia muito por eles acho que eles têm uma química incrível os atores são casados na vida real né a Sarah Chari e o Adam Dinos eles são muito lindos então assim fico muito feliz que os personagens tenham tido um final feliz que eles vão construir a família deles ela tá grávida dele e tudo mais super contente só que gente só a ladeira abaixo essa temporada dava pra ter encaixado os elementos ali na primeira e não precisava ter tido essa segunda mas enfim né é isso aí um beijo pra vocês e até a próxima ela tá grávida dele e aí